Oi, 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 pessoal! Tudo bem com vocês? Aqui é a Tati, do canal Tati Souza Crochê. Hoje, eu vim mostrar, assim, uma comprinha. É mínima, é pequena, mas é muito importante pra gente que é crocheteira, né? Mas, antes, peço que aqueles que ainda não são inscritos no meu canal, que se inscrevam, ativem o sininho em todas, deixem um like e comentem. E aí, pessoal, vocês gostam também de fazer uma comprinha? Ontem, fui pra Ross, vendi algumas peças na Ross, e já com esse dinheirinho, já disse lá embaixo, e comprei essas cores que eu estava precisando pra fazer as encomendas. Bom, eu comprei dois cinza, ele é mais claro do que tá na filmagem. Comprei da Apollo, fio 6, e em cada um eu paguei 19... Ahn... Cadê o preço que esteve aqui? 19,90, gente. Um cone de 627 metros. Comprei dois pra eu fazer um jogo de banheiro. Fiquei com medo de um não dar, então comprei dois. Comprei esse aqui da Eco Soberano. Foi 15 reais, ele é o verde... Acho que número 3, não tá dando pra ver direito aqui, mas eu acho que é o número 3. Comprei esse amarelo aqui também da Apollo. Tá parecendo um mostarda, mas ele é amarelo. Bom, eu espero que seja, né, porque vou usar num encomendo. Eu só achei estranho a forma que ele foi enrolado, porque... Não sei se tá dando pra vocês verem, mas olha aqui, parece que foi muito mal enrolado. E esse aqui, ó, que são dos mesmos. Olha a diferença da forma que ele foi enrolado. Mas vamos ver, né? Qualquer coisa a gente liga na fábrica reclamando. Nem sei se eu tivesse reclamando na fábrica, mas como eu comprei aqui na minha cidade, depois eu dou um jeito de reclamar. Comprei esse da Barroco. Não era essa cor que eu precisava. Eu precisava, não sei se chama, é raio de sol. Que ele é um mesclado mais claro, que tem até um pouquinho de branco. Mas eu não consegui achar, então eu comprei esse aqui, que é o abacaxi. Na numeração 94, 93... 94, 33, desculpa, gente. Paguei 22 reais nesse kit de 200 gramas. Que é 226 metros, né? 200 gramas. Comprei também esse castanho aqui, que eu vou usar com vermelho, que eu tenho aqui em casa. Pra fazer uma encomenda, uma passadeira de 2 metros. Da Eco Brasil. Esse aqui, ele não tá com preço, mas eu paguei 33,90 nele. E comprei essas lãs também, pra terminar o conjuntinho. Que a moça agora quer uma calcinha pro bebê que vai nascer. Eu paguei nas duas, 13 e 10. Foi isso, então, a minha comprinha, pessoal. É um vídeo rapidinho, só pra mostrar mesmo pra vocês o que eu comprei. E aí, vocês estão pagando mais caro do que eu paguei nos barbantes? Como que tá sendo pra vocês aí? Eu estou achando muito caro, até pelo site, que eu andei pesquisando vários sites. Quando você acha o preço de um barbante barato, eu cheguei a achar do Eco Brasil de 30 reais, o cone de 1 kg. Só quero que você joga lá na Shopee, que eu encontrei. Quando você joga na Shopee, pra fechar a venda, que você vai olhar o frete, mesmo com aqueles cupons que eles dão, você ainda paga uma quantidade boa de frete. Aí, acaba saindo quase o mesmo valor da minha cidade. Então, tem uns que eu prefiro comprar aqui. Tive olhando outros pra eu poder comprar, mas, nossa, tá muito difícil. As coisas estão muito caras. Eu comprava muito daquele barbante do bom. Eu gostava de trabalhar com ele. Eu ia na cidade vizinha. Eu pagava 30 reais num cone de 2 kg. Eu fui na cidade essa semana, na cidade vizinha, levar minha avó. Entrei em contato com a vendedora. 60 reais um cone de 2 kg. O que paga agora, pagaria 2 cones de 2 kg. Então, levaria 4 kg por 60 reais antes da pandemia. Nossa, as coisas aumentaram demais. O barbante tá aumentando demais. Mas, então, tá bom, pessoal. Diz aí o que vocês estão achando dos preços dos barbantes. Como que tá sendo. Então, tá bom. Tchau, fico com Deus. E não deixe de deixar o like, tá, pessoal?